Você sabe por que a sua conta de luz é tão cara? O sistema atual envolve várias fases que geram um custo enorme. Devido às questões climáticas, aumento de impostos e ineficiência do sistema, o custo da energia aumentou mais que a inflação nos últimos anos. E é por isso que vale muito a pena investir em energia solar. Rápido retorno sobre o investimento. Longa vida útil. Rápida instalação. Geração silenciosa. Proteção contra a inflação energética. Entenda como funciona. Os raios solares incidem nos painéis fotovoltaicos, que os transformam em corrente contínua. O inversor recebe a corrente contínua e a transforma em corrente alternada. A corrente elétrica alternada é então consumida pelos eletrodomésticos e iluminação, entre outros. O excedente de energia gerado é calculado pelo medidor bidirecional e injetado na rede da distribuidora de energia, gerando créditos em kilowatts hora. Economizar é mais fácil do que você pensa. Fale com um de nossos consultores. Solução solar.